Dependendo da distância, vocês vão diminuindo o tamanho. Só que quem tem que dar a proporção do tamanho não é eu, é você. É o ponto de fuga, é a perspectiva. As minhas leis aqui no ano, entendeu? Vocês tem que saber qual qual é a mente. Não é difícil. Se você souber pegar o ponto de fuga, jamais você vai errar. Não tem como errar, não há maneira de errar, sabe? Não precisa se basear em nada. O ponto de fuga ele fala por si. Tem que dar início... Na frente propira a tela do tamanho do tamanho, porta dispõim. Onde não é oito, luz. Onde não é oito, luz. Isso. Obrigado.